Música Fala rapaziada, beleza? Mais um vídeo se iniciando, hermano na área Já de cara quero pedir desculpa a galera do canal aí que segue a gente aí, tá bom? Temos 4 dias aí sem vídeo, estava resolvendo coisas particulares da vida, tá bom galera? Mas estamos de volta aí, vou trazer esse método que eu preciso atualizar Que a galera me pergunta bastante, a versão que eu tenho dele é no método antigo que já não funciona mais Então eu vou ensinar vocês aí a estar enchendo o saco daquele amigo que tem um Avenger Mod Tá bom? Pra ele te passar, na verdade não passa o Avenger em si, ele passa a tunagem Então é necessário que você tenha o Avenger, né? Cru, normal Para pegar a tunagem do Avenger Mod do seu amigo, muito fácil Funcionando pra plataforma do Xbox One e PS4, beleza? Galera, estou aqui com o meu amigo Marco Hidalgo, muito obrigado Marquinho, valeu pela ajuda, tamo junto Galera, então aqui é o seguinte, o que eu vou fazer aqui? Já estamos aqui perto do meu complexo mesmo, tá bom? Não precisa ser o mesmo complexo você e o seu amigo Na verdade o Marquinho não tem nem esse complexo aqui, é um outro complexo, né? O amigo que está me ajudando, que vai me passar a tunagem do Avenger dele O que eu fiz galera? Você que vai pegar, no caso eu vou pegar aqui nesse vídeo, tá bom? Eu vou chamar o meu Avenger, vou tirar ele de dentro do meu complexo, beleza? Então a gente vai fazer o seguinte, tá vendo lá? Eu chamei ele, ele apareceu ali, olha lá, não tem nada, tá vendo? É o normal, original, cinza, tal, não tem mod, não tem nada, tá bom? O do meu amigo aqui é o mod, beleza? Então o que a gente vai fazer? A gente precisa ter o modo de mira diferente, tá bom galera? Então a gente vai em configuração controle, aperta options, configuração controle E mude o modo de mira lá no modo história ou no criador, tá bom galera? Eu já estou com o modo de mira diferente ali, vou usar Vou seguir um amigo com o modo de mira diferente, vocês vão entender já já pra quem não sabe Tá bom? Então vamos lá, ó Cheguei aqui no meu complexo, vejo, meu Avenger não está ali Chamei ele lá fora, beleza? E vou ficar aqui, tá bom? Então agora vai entrar a parte do amigo, tá bom? Na verdade é o amigo que vai fazer o processo de seguir outros jogadores que estejam jogando GTA Online Com modo de mira diferente Então vamos lá pra imagem do amigo, tá bom galera? Pessoal, aqui é o seguinte, ó Aqui é a imagem do amigo, ele entrou no complexo dele, tá bom? Veja lá o Avenger que ele vai me passar Então vou mostrar pra vocês aqui todo o passo a passo que o amigo vai fazer Ele exatamente vai ali no balcão da nossa secretária aqui e do secretário, né? Que eles dois aqui trabalham dentro do complexo, a gente vai fazer um bug aqui, tá bom? Então o primeiro passo que a gente vai fazer galera é seguir amigos com o modo de mira diferente Eu estou gravando no Xbox, então eu vou mostrar como que você testa pra ver se o amigo está com o modo de mira diferente Tá certo? Veja que eu apertei Start, eu vou aqui na abinha de Amigos, tá bom? E vou seguir aqui um amigo e vou ver se ele está com o modo de mira diferente Vou juntar esse amigo aqui, tá bom? Vai ficar solicitando informação Assim que vier a tela de Tem Certeza, a gente vai cancelar A gente vai apertar B pra cancelar No PS4 é diferente, a galera já deve saber aí, tá bom? Mas eu estou ensinando no Xbox aqui Mas tem que ter o modo de mira também diferente no PS4, ok? Então a gente aguarda um pouquinho, às vezes demora mesmo essa mensagem ali, ó Veio, agora eu vou cancelar, vou apertar B Tá bom? Vou apertar B Tem que ficar o menu de pause Se não ficar, o modo de mira é igual Olha lá, ficou Então o modo de mira é diferente Se não tivesse ficado o menu de pause, o modo de mira é igual Então aquele jogador que eu segui agora, ele é bom Ele está com o modo de mira é diferente Porque na hora que eu cancelei, ficou aquele menu de pause aberto ali Então, beleza Agora a gente vai achar ele aqui nos amigos dos jogos agora, tá bom, galera? Então eu vou seguir ele aqui, tá bom? Ó, o Urban Beleza, está com o modo de mira é diferente também Beleza, então eu vou clicar aqui pra entrar no jogo Valeu, Urban, estamos juntos Nem sabe que eu estou dando um joy nele, mano Tá bom? Vou clicar aqui pra seguir esse jogador que está com o modo de mira é diferente Agora eu confirmo e cancelo Pronto, a gente tem que fazer isso Tá bom? Agora a gente encosta, tanto faz nos dois atendentes ali, ó Tá vendo? Seta pra direita ali em cima pra acessar o serviço Então a gente fica assim, nessa posição Beleza? Ótimo Agora a gente aperta Start Vai vir Mapa Tá bom? Eu esqueci de falar, galera Tem que deixar aquelas opções do mapa azuis abertas, tá bom? Que quando a gente alterna a vista aqui, ó Fica essas opções aqui azuisinhas do mapa Tá certo? Então eu vou clicar em qualquer missãozinha Vou confirmar aqui, né? Clico com X e confirmo com A Tá bom? E aí vai ficar nessa tela aqui de serviço de erro Vou dar seta pra direita nessa tela aqui Você escutou o que a atendente falou? Então a gente acessou o menu naquela tela preta de erro de serviço Por causa que a gente seguiu com o modo de mídia diferente Antes Tá bom? A gente agora aperta Start Fica no menu mesmo, não a fecha Agora aperta Start Vem de novo no serviço Tá? Clica aqui com o quadrado e X E rapidamente bolinha, bolinha, bolinha Aí a gente vai ficar bugado assim, ó Confirmou no serviço Bolinha, bolinha, bolinha Aí vamos ficar com carregando ali Infinito no canto da tela e sem minimapa Vamos até o Avenger Tá bom? E vamos seguir com o modo de mídia diferente de novo Um jogador Isso que o amigo vai fazer, tá bom, galera? Veja a minha imagem ali, ó Que eu tô com o meu personagem parado lá no meu complexo Esperando ele fazer aparecer o Avenger aqui Tá bom? Então o que o amigo vai fazer dentro do Avenger? Ele vai seguir Já começa a acelerar agora o Avenger Fica segurando nessa tela preta Confirma, cancela E aí ele segurando o acelerador O Avenger dele passa a aparecer no meu complexo E ele aguarda nessa terceira mensagem de alerta Tá bom? Que o serviço é indisponível Ele fica aí É o momento que eu vou entrar no Avenger dele E vou aguardar aqui Aí eu aviso pra ele, ó Já tô aqui no passageiro do seu Avenger Aí ele vai fazer o seguinte, galera Ele vai confirmar essa terceira mensagem de alerta E não vai fazer nada Vai esperar O minimapa, ele dá uma desbugada Ele dá um zoom Às vezes é expulso pra fora E às vezes não Olha só Olha lá O minimapa tá bugado Tá vendo? Olha lá Desbugou E aí ele foi expulso Ele foi expulso Mas às vezes o amigo não vai Beleza, galera? Então agora eu vou voltar com a minha imagem aqui Assim que ele foi expulso Ou ele Se ele não for expulso Ele desce da aeronave E aí você vai conseguir passar Pro piloto do Avenger Vai dar seta pra direita Vai fazer uma Duas alterações aqui Precisa fazer E pronto, galera Você já vai tá Com a tunagem desse Avenger aqui Que é do seu amigo Então é um método muito tranquilo de fazer Tá bom? Pode clicar aqui pra sair direto Pode sair do complexo Com o Avenger mesmo Tá bom? Ele já é Essa tunagem já é sua Então eu fiz Uma modificação Na aeronave dele Que é o Avenger E automaticamente O bug acontece Passando a tunagem dele Para mim Tá bom, galera? Então eu vou descer aqui Vou provar pra vocês Que realmente pegou a tunagem O que eu vou fazer? Eu já vou retornar Esse Avenger Que era dele Mas já é meu Tá bom? Eu vou retornar ele Pelo menu de interação E vou chamar Novamente O meu Tá bom, galera? Então peço pra vocês Arrebentar no botão de like Tá bom? O like de vocês É muito importante Pra divulgação do canal Tá bom? E claro Se curtiu o conteúdo E a primeira vez Que você tá chegando aqui Não é inscrito Se inscreve E ativa o sininho Das notificações Pra não ficar de fora De nenhum conteúdo Que sai aqui no canal Beleza? Então, galera Vocês viram aí Retornei Ele já sumiu E já chamei ele de novo E olha só quem veio Veio esse Avenger Com a estampa Da Santo Capra A galera chama A estampa da moeda Beleza? E aí O meu amigo Já chamou o dele Também Eu pedi pra ele chamar Tá bom? Veja que ele chamou O dele ali Então ele não perde O Avenger dele Nada Não acontece nada Ele tá com o Avenger dele E eu tô com a tonagem Igual pra mim Agora tem um Avenger Mod Nessa conta aqui também Fechou, galera? Espero que vocês tenham gostado Arrebenta no botão de like Muito obrigado, Marquinho Valeu pela ajuda Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo, rapaziada Tamo junto E aí E aí E aí E aí Obrigado.